Dois artistas dos quadrinhos prestam homenagem à obra de Adoniram Barbosa, um dos grandes compositores paulistanos. Eles estão lançando um álbum que reúne histórias inspiradas nos personagens dos sambas do Adoniram. Tudo começa com uma observação mais cuidadosa, um olhar diferente que só os artistas conseguem ter. Para Davi, este não é um lugar qualquer. A rua do bairro do Bixiga, no centro da capital, o que sobrou das antigas casas na vila Itororó, tudo serve de inspiração para os seus desenhos. Em pouco tempo, as pinceladas revelam como o artista imaginou o local, antes de ser invadido pelos prédios. E o interessante na pintura é que mesmo a gente não conhecendo aqui a região como ela foi antigamente, essa pintura nos transporta para esse momento, né? E a gente tem aquela impressão de que realmente essa região era assim, né? Eu sou do interior, então, para mim, isso aqui tinha uma cara meio da minha cidade. Então, o que eu fiz para completar foi tirar os prédios, colocar o paralelepípedo, tirar o tapume, né? E anotar um pouco das características principais. Davi não está aqui por acaso. Essas ruas serviram de inspiração também para um dos cantores e compositores mais importantes do Brasil. Uma fonte rica para as histórias de Adonirã Barbosa, que viraram canções memoráveis. Lugares e personagens que agora se transformaram em histórias em quadrinhos, nas mãos do pintor e quadrinista, com o roteiro do amigo Roger Cruz. As casas dos bairros frequentados por Adonirã serviram também de modelo para os desenhos, como esta na Rua Major Diogo, também aqui no Bixiga. O álbum Quasco Ali Gundum traz em suas páginas histórias de pessoas comuns que vivem numa metrópole em constante mudança. Personagens dos sambas de Adonirã e 20 das 80 pinturas que deram origem ao livro podem ser vistas nesta exposição, que também faz uma homenagem a Adonirã Barbosa. A concepção, desde o planejar a história até conseguir ter elas prontas e depois conseguir também publicar o livro, foi uma média de dois anos. Contando as histórias dos personagens, a gente acaba esbarrando nas músicas. Então quem conhece a obra do Adonirã vai perceber ali as músicas por trás da história. É uma mistura, né? De tudo. A exposição dos originais do álbum está em cartaz na Galeria Ornitorringo até o dia 2 de setembro. O endereço é Avenida Pompeia, número 520, na Zona Oeste de São Paulo. As visitas podem ser feitas de terça-feira a domingo, no meio-dia às 7 horas da noite. A entrada é grátis.